Música Enquanto a Cazã continua fazendo promessas para que o contrato com o município seja renovado, os moradores caçadorenses continuam reclamando da falta de água e dos serviços prestados pela empresa. A reclamação dos moradores vem de muito tempo. Teve o verão passado, que faltou, nossa, muita faltação de água mesmo. Foi uma coisa de louco, sabe? Agora aqui, nesse verão a gente nem sabe o que vai iniciar ainda, né? Tipo assim, mas no verão passado foi bastante. Não, lá vem água suja, vem água suja. Na verdade, na torneira saiu até bicho. Até bicho saiu assim na torneira vindo. Ui, que a gente puxou assim um bicho de perna, nem sei como é que é o nome de bicho. Ah, tipo assim, vem a mesma coisa. Às vezes vem mais caro. Vem mais caro às vezes. Diva, outra moradora do São Cristóvão, também criticou a qualidade e a falta de água. A água vem suja, né? Com bastante bicho e sempre falta água. Pra mim, ali em cima, durante o dia eu não tenho água. E o preço, ao invés de baixar quando falta, né? Vem mais caro pra nós. Tinha que mudar a casão, assim. No bairro Martelo, até crianças foram afetadas pela má qualidade da água. Só o único problema que vem, às vezes, muito cloro na água, né? Tinha que diminuir um pouquinho o cloro, né? O que faz mal pra gente. A minha filha também dá muita diarreia nela, né? No meu filho também. Daí foi levar no médico. O médico, que foi dar água, né? Muito cloro na água. Daí comecei a comprar água pra dar pra ela. Elisabeth, também moradora do Martelo, mostrou a sua indignação com o trabalho da empresa. Uma empresa mais competente, né? Porque, tipo assim, a casã vem, faz buraco, deixa aberto, coisas que nem é. Ó, entrancou nossos esgotos aqui. Nós sofremos seis meses com esgoto aqui, tudo. Chamando a prefeitura e chamando a prefeitura. E foi mau serviço da casã. Nós, pelo menos, estamos bem descontentos com a casã. Realmente, eles estão muito porco mesmo. Na minha opinião, é essa. Depois da proposta de mudança, parece que a casã resolveu solucionar os problemas. Agora, agora, até tem menos falta. Mas, numa época, tinha falta, assim, todo dia de tarde. Agora tem, mas tá bem fraquinho. Não, quando falta, assim, que depois vem, vem bastante suja. Ainda no martelo, os moradores contam que as melhoras no serviço aconteceram há algum tempo. Antes tava faltando bastante água, mas eles estavam dizendo que tava fazendo melhoramento no bairro, né? Então, talvez por causa disso, mas agora tá bom. Enquanto em alguns lugares a questão melhorou, em outros continua piorando. É o caso do Figueroa. Agora, ultimamente, tá faltando bastante. Um vez não faltava. Lá pra cima não faltarmos. Aqui não, muito. E não vem batimento nenhum, porque talvez aumentando, né? Mas, com certeza, não nem me pergunte. É, cada vez aumentando mais, né? Porque tá feio isso aí, né? É pra todos, né? Todo mundo reclama, né? E aumentando, e aumentando, e falta água, pessoal. Como hoje, tá só um pouquinho, tá bem fraquinha, sabe? Não dá nem pra ligar a máquina, não dá nem pra queimar a máquina, né? Aí, quando falta, ela vem muito cloro. Até que faltou, outro dia, veio há três dias, que eu vendo muito cloro, sabe? Dá pra passar, você tem que pôr em uma jarra, né? Deixar, baixar ali pra poder fazer um café ou coisa, sabe? O problema fica sendo isso aí, sabe? É, falta bastantinha. De uns meses pra cá, tem bastante quebra de cana aí, para os quais. Ontem ficamos o dia inteiro sem, hoje tá mal vindo aí. E os problemas continuam. Ainda mais um pouco pra cá, meu Deus, é quase todos os dias. Desde hoje de manhã, não tem água, tem o neto que mora no Curum, ele pega água direta, tá sem água. Bem suja, esses dias que abriram lá embaixo, que cortaram o asfalto. Meu Deus, parecia um bar, um outro. Pelo Facebook, outros moradores de diversos bairros caçadorenses, também mostraram a sua insatisfação. E os comentários continuam, criticando cada vez mais todos os serviços da Casam. O Portal Notícia Hoje, entrou em contato com a Casam, onde o chefe da agência, Rodrigo Crepaldi, comentou que a maioria das reclamações estão sendo feitas por pessoas que estão se aproveitando da situação. Onde uma onda de críticas tem sido levantada contra o órgão. Rodrigo comentou que a maioria da falta d'água nos bairros tem sido em virtude de obras realizadas pela Prefeitura. Em específico, na quinta-feira, dia 13, uma quantidade de entulhos ficou em cima do registro do bairro Figueroa. Na quarta-feira, dia 12, no bairro Reunidas, a falta de água foi resultado de uma obra particular que o empresário estaria realizando. Ele não explicou o porquê da falta de água nos bairros Martelo e São Cristóvão. Rodrigo comentou ainda que, já que a rede de distribuição é a mesma, não é possível chegar água suja em apenas algumas casas e que, quando as reclamações chegam até a Casam, o atendimento é imediato para descobrir a causa e, assim, resolver a questão. Tchau, tchau.